Fala galera, aqui é o Hyros, estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez de volta com Resident Evil 2 Remake, exatamente de onde a gente parou Vamos dar continuação a nossa aventura, acho que já peguei tudo que tinha para pegar aqui Tem uma torrezinha, tem um reloginho ali, pode ser uma referência a torre do relógio? Não sei Bom, a gente tinha que voltar por aqui agora e entrar na sala da vigilância A partir daí a gente libera o caminho para poder voltar lá no baú Lembrando que eu ainda tenho que tentar arranjar um jeito de vir na sala de observação e na sala de interrogatório E eu estou com essa chave aqui, porta de copas A chave de porta de copas A chave de porta de copas abre essa sala, só que eu acho que não está para sair dela Tem que ver como é que é, se ela é inteirista, sala de registros Eu esqueci que a gente tem que fazer mais também, sala da caldeira Temos que vir aqui em cima, abrir isso, vamos para a manivela Acho que a gente já está com a manivela, se a gente já está com a manivela, a gente pode vir no escritório do chefe Tentar abrir aqui Então vamos dar prioridade para fazer o que a gente tem que fazer até aqui E depois tentar ir direto para o escritório do chefe ou para a sala de registro O que tiver melhor lá Bom, aqui eu posso colocar Posso pegar aqui E sair colocando algumas coisas Ah, e a gente tem isso daqui ainda para colocar lá, rolo de filme Vamos fazer ele também Isso daqui é para a mag A mag A gente precisa do distintivo, né Verdade, o distintivo realmente está difícil agora Eu não sei se eu levo esse spray O rolo de filme a gente não vai precisar Porque a sala de rolo de filme já é uma safe room Então acho que eu vou levar um spray de primeiros socorros ou uma erva Um spray Ah, temos o componente ainda E a gente tem que pegar o outro componente na torre do relógio Então vamos com calma Vou colocar aqui Vou colocar aqui Eu sei que tinha janela lá atrás, mas não dá para colocar em todas Vou colocar aqui E voltar Beleza Aqui a gente coloca o fusível E tem uma faquinha colada aqui na parede A gente pode ignorar esse zumbi aí se quiser Mas esse daqui é mais complicado Pronto, vamos passar aqui Aqui não tem nada, né Porque a gente pegou da última vez E agora vamos nessa Vamos continuar Se a gente vir aqui A gente consegue ver o Marvin Que ele Ele está transformado em zumbi Se eu não me engano É Eita Shit Damn it A pistola está muito mais rápido agora Desculpa aí Marvin Beleza Tem aqui Mas eu não sei se dá para a gente voltar Cara Eu não consigo voltar Se alguém souber se dá para voltar por aqui De algum jeito Fala aí Além daqui Tinha um elevador Tinha um elevadorzinho Que levava para cá A gente vinha E parava na Escada subterrânea Sala de máquinas Sala de operações Aqui Mas eu não sei como é que chega aqui Cara Sala de operações É, realmente eu não sei Vamos lá A porra Nossa Eu tinha esquecido Nossa Eu tinha esquecido muito O daqueles bichos lá Ah, não é esse Cara É o coração Eu caguei no patê Tem mais uma chave Nossa Eu Full ignorei a informação Nossa Olha ele ali E para voltar Pior que a gente não tem a terceira tecla A terceira tecla também está lá do outro lado do bagulho Opa A segunda tecla, né Ela também está por aqui, se não me engano Se aqui Se eu subir Ela vai dar no PC O PC eu também preciso Do bagulho lá Então Acho que a melhor coisa a se fazer agora É Vamos para a manivela Ai caralho Todo lugar tem a porra do zumbi, né Ai cacete Beleza Beleza Mano, você não quer ir embora não? O foda do cê ficar aí, mano É que me atrapalha a minha vida, tá ligado Eu vou tentar... Nossa, olha o barulho na rua Força Força Passei Vamos subir Ele deveria ter prestado um pouco mais de atenção também, né Suave É melhor a gente fazer nesse momento Antes de pegar a segunda parada do... Da torre do relógio lá Porque... Depois a gente vai ficar enchendo, correndo Toda hora do maluco lá Ah Ah, aqui também é... É de coração, velho Ah, beleza E como é que eu chego lá, velho? Agora eu só me ferro? Aqui leva pra onde? Ah Acho que é aqui mesmo, guys Diz que esse cara aí vai atrapalhar a gente depois, hein Aqui, ó Sala do interrogatório É isso Ah, mas é claro, né Ah Ah, nenhuma, velho Sério? Ah Pior que tinha que dar pra... Ah Aqui na onde? Sala da imprensa Ô, louco Mas naquela hora a gente foi lá e não tinha nada, cara É, então a gente não evolui aqui Enquanto não tiver as... Qualquer uma das duas chaves, né E... E eu não lembro onde é que tá as outras chaves também Vamos... Vamos... Opa Vamos voltar, então Bom, já que ele precisa também do negócio Mais uma... Mais uma... Ah, esse daqui eu já posso descartar Ah, o que... Ah, o que... Ativa o... O Mr. X lá É exatamente essa parte aqui Se eu não me engano Eu vou deixar ela, então, por agora Tem... Tem zumbi aqui E tem essa peça aqui, ó Essa peça que a gente queria Tá subidinha Caralho Tá subidinha aqui Eita porra Caralho Tomar no rabo Caralho Caralho Mas tem que dar 10 mil tiros pra esse cara, mano Finalmente uma porta que eu posso abrir Na... Retiro que eu disse Tem mais um cara aqui Acho que ele é um gordão Ah lá Beleza Chapeuzinho Bolsa Ah tá, esse daqui a gente já veio, né É Depois é pra cá Essa parte Ela só libera alguma coisinha ou outra Então, tipo Não precisa realmente fazer agora Depois que a gente vai pegar Ela ali A gente vai ter que vir pelo almoxarifado Pra entrar na torre do relógio Ah, a torre do relógio é trancada pelo outro lado Aqui a cobertura É verdade Ah, sim A gente tem que encontrar Isso daqui, ó Macaco hidráulico Pronto Acho que tinha alguma coisinha aqui, hein Não Essas portas que não abrem Me dá raiva, cara A sua estacionamento, né Isso daqui é pra torre do relógio, tá, guys Eu já inspecionei isso daqui Ó, ali eu já fui Tá, acho que eu vou ter que ativar aquela parada Acho que eu vou ter que ir lá Quando a gente Vai na parte de fora E desce por aqui Vai ter tipo uma cinemática E é pra gente apagar esse bagulho aqui, ó Depois E é aí que ele vem Olha aí Vai ter aqueles canos ali E a gente tem que ligar a água Mas tem alguma parada pra virar primeiro Acho que é lá embaixo Tem uma zumbizada ali, né Ou não Eu lembro que tem que virar alguma coisa Agora eu não lembro o que Deixa eu dar uma olhada Ah, deixa eu ver Se essa portava Ah, tá Ela é o bagulho lá Aqui, ó Depois isso daí apaga E dá pra gente passar e tal Mas o Mr.X fica seguindo Que nem um otário Aí, ó Tá vendo, ó A gente precisa mudar Ah, aqui tem uma caixinha de munição Vamos ver Acho que ele deve ser atrás desse negócio aqui Ah, é aqui mesmo Bom, vou me lidar com eles agora Acabou minha faca Ah, é verdade Vamos lá Tem que começar a economizar munição De novo Porque passei a gastar muita Pronto É agora que ele veio Ah, lá Jesus Christ Jesus Christ Isso aí, ignorar Isso daqui é uma safe room É... Aqui, ó Pronto Tem a chave aqui Ah, é mesmo Nossa, podia ter vindo aqui antes Ah, mas de qualquer jeito não dá Eu teria que apagar o bagulho Não é, não Eu tô pensando longe Hum... Vou salvar nesse Beleza Agora a gente tem a chave Dá pra gente voltar lá no... Na sala de observação, né? Só que primeiro a gente tem que dar uma desviada no Mr. X aí A gente vai desviar dele Passa por aqui por cima, né? Pega a escada lá pra baixo E pá Dá também pra gente Pegar essa sala aqui agora, ó Dá pra gente ver a sala de registros lá Só que primeiro a gente tem que desviar Do malocão Ah, ele deve tá lá dentro ainda Ó o barulho dele Ó o barulho dele Ele tá pronto pra me dar algum susto aí E aí, beleza, mano? Ah, ele me pegou ainda Bom, parei mais ou menos De onde eu queria Errado não tá, né? Ai, cacete Fora que ele fica me seguindo um saco É a outra, né? Relatório do com... De com... De confisco Ah, essa acho que é a anotação daquele... Daquele outro cofre lá, ó 6211, é isso mesmo Ah, motivo para confisco Homem suspeito encontrado no local Quando confrontado por um policial Fingiu confusão Fingiu confusão Por tentar escapar Pra tentar escapar Mas isso... Mas foi detido Uma anotação que ele trazia Foi confiscada Ah, trata-se do Justin Hanson 39 anos Residente local Solteiro e freguês Na nossa cadeia Não chega a ser Um sujeito ruim Só meio que um Kleptomaníaco Desmiolado Ah, só isso, pô Ó, isso daqui A gente vai precisar Essa é a caixa Que eu falei pra vocês Mas deixa eu Examinei ela Então, depois que a gente abre ela A gente pega um Uma parada importante Dá pra ouvir que tem algo dentro, né? Então, mas se ele não pode entrar aqui, né? Ou tudo é que eu também não posso sair Foda que agora ele fica ali, velho Ele não entra em nenhuma sala que seja de... De chave especial Eu podia ter deixado Então, essa chave de ouros aqui Já que é inútil Eu vou ter que encarar ele e fugir, mano É, não tá mais aqui, não Ah, vadia O que esse cara tava tentando pegar Era, sei lá Ai, caralho Nossa senhora Sai, mano Sai, mano Sai, mano Sai, mano Sai, mano Bom, agora que a gente tá Com a chave Com essa chave aqui de pausa Dá pra gente entrar ali também Ah, vamos na sala Na sala de fotografia A gente tinha que ir Mas tem aquele bicho aqui também, né? Bom, antes ele que o Mr. X Ah, tá ali, velho Ah, droga Caralho Putz, quase cheguei no bagulho Tomara que tenha salvado o próximo Ah, bom, a gente pegou a chave pelo menos, né? Como a gente sabe que a gente não vai precisar disso Nem disso Tá, esse daqui eu consigo fazer A parada agora Ah, isso não Vou pegar essa pólvora E essa pólvora Ele tá ali agora Ou não É porque fica o passo dele Pra tudo quanto é lado Agora, né? Mas ele vai aparecer já já Que nem apareceu da última vez Olha ele vindo Aquela parada Aquela parada dele Quebrar aquela parede lá É meio que Escriptada, eu acho Então assim que a gente Pegar aqui as paradas E tal Ele vai fazer aquilo Acho que o cara tava pegando a munição ali É pólvora Eita Não peguei o bagulho Dava da mesma, né? Eu ter pegado depois Opa Ignora a música foda Esse daqui vai levar pra cima Vai ter sacada Almoxarifado A porta tá trancada Do outro lado Ó, a biblioteca não adianta passar por ali E agora Ah, não sei se foi pra gente Ir pra uma almoxarifado, né? Ainda não dá pra ir pra lá agora, tá? Não A gente tá aqui Ah, dá pra abrir essa sala de rouparia Passar pela biblioteca Salão Rouparia Hum, ele já tá aqui Hum, ele já tá aqui já Combinar Combinar com a caixa Olha aí Distintivo da Stars Vamos subir, então Ó, o vento Pra cá Tem aquele bicho Tem que tomar cuidado Pelo menos eu acho que Ele é diferente daquele outro Colocar aqui O que mais que tem Hum, alta tecla Achei que tava no outro lado Esse daqui deve ser outra combinação, tá? Tá, é esse, esse, esse Opa Os dois O outro Esse Fechou Tecla Aí sim Essa daqui era só pra isso Então já podemos descartar Beleza Falou Falou Eu podia enfrentar outro bicho lá também Pra mim Não for pedir muito, né? Mas isso ele não vai fazer Agora a gente podia ir lá Tentar pegar a Maggie Qualquer os números 103 103 Não é a Maggie, né? É a pochete, né? 103 e 203 Ae O barulho dessas teclas é mó legal, né? Mais dois slots Perfeito A Maggie A Maggie A gente já consegue pegar Só que Tem que saber Como é que chega lá E a faca Porque Eu não lembro Como é que Foi que eu Ah Eu tenho que voltar Pro estacionamento E entrar aqui Entrando aqui A gente consegue Voltar pra lá Eu acho Vamos tentar Então O estacionamento Ai, caralho Agora é dois bichos Agora é dois bichos Por que eles não brigam Entre si, mano? Se mata aí, doido Tá louco Vamos voltar Lá pro estacionamento Agora, guys Deixa eu tentar lembrar Como é que volta Pro estacionamento Eu sei que é aqui Mas Ai, sala de vigilância Pior que lá Tá cheio Dos Meninão bonito Só pra passar Eita, caralho Nem precisava ter gastado Eita Porra Sai Sai, 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 sai Porra, velho Toma no cu, mano Ah, ele ainda tá andando? Ah, bom Tô ouvindo ele Se a gente for pegar Ah, deixa eu pegar aqui Cartucho Ah, não dá mais Ok Posso pegar o... Colocar já o componente Se eu quiser Vou levar isso Caso a gente Consiga pegar mesmo Opa Vamos lá Vamos lá Ah, mas que cacete, velho Para de pular Filha da puta Oxe, de onde a gente se veio? Toma a faca de novo Ok Ok Esse daqui eu não vou usar agora Não sei por que que eu tô com ele aqui Ah, caralho, velho Eu... Eu não queria ter usado Fiz caquinha Tá bom Bom, não tá Mas enfim Tem que subir ali Não, descer ali Que ele tinha tirado Tinha algum outro modo De subir Ah, não Sabia disso Pior que aqui É o único lugar, hein Hum, não dá pra vir mais pra cá Velho E agora Eu queria... Eu precisava ir ali Por isso eu não deixei mais itens Já que eu tô aqui Acho que não Lá atrás eu já tinha pego também Ó, o Leon podia passar no cantinho aí, mano Sei lá É, guys E aqueles lá É, eu acho que isso daqui não vai... Não sei não Acho que não vai dar pra gente pegar, não Bom Eita Galera tá nervosa aqui Bom, eu acho que é isso por hoje, guys Eu vou aproveitar que aqui já é uma safe one ali perto, né A gente acabou de salvar E na próxima eu vou dar uma investigada Se dá pra gente realmente pegar aquilo lá ou não Devia dar pra gente fazer alguma coisinha aí, né Mas é isso Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Valeus, falows Fui